Pois tem caso aqui. Eu não vim contar-me com o primeiro que eu vou começar a iniciativa de Stop Uplading em 2013, 2014 e 2015 para tomar uma quantidade de renda. Mas a realidade está onde não está. A polícia é um pouco culpado. Ele está trazendo o material que eu vou dar. Ele está pensando em um aluno para elaborar com um colega de prensa. Eu disse, irmão, se eu me mandava como um doente de trabalho, sem nenhum computador, sem um mic, sem uma maneira para gravar, sem nada. Então, eu me mandava para ir para o trabalho, está como para você. Então, agora que nós estamos para abrir tools, saquem-te o que está nos referindo. Saquem-te os tools que faltam. Então, o povo está sem ti. Não só... não vão parar quietos só na rede de polícia. Tem outro lado que eu guardo assim. Agora que nós vamos no aspecto de segurança, onde nós estamos quietos para para que, por exemplo, seja que antes, pelo menos, eu estava com renda uniforme, está aqui, onde é difícil não para cuidar não. De caso aqui, especificamente, é difícil não, porque tem que ver com a ensinança. E assim, ainda tem diferente outro elemento que eu vou mencionar. Por pelo menos, nós vamos com iniciativa que é bem com a unificação. Para o âmbito de vista, ministro, own e underwear, virar dono de tema, mover. Nós temos para sostenermos. de instante, 13 anos. Não está para votar. Se tem o bem-estar do povo e da comunidade arubana, não está clara para votar. Mas, onde? Não diz papo de dia. Não diz nunca muito bem. Onde? E não está clara para votar. Então, o povo aqui merece melhor. Tem dois elementos aqui. De caso, nós vamos ouvir tudo o que está na notícia, em torno de caso aqui, em toda a papia de Tabata e o estabelecimento acaba, vai e virar. Esse é o primeiro elemento. Portanto, no momento em que não há problema para viajar, não tem nada. Vai e virar, e é hora de premeditar. Mas a investigação do Ministério Público vai apresentar o caso aqui no momento em que tem detenção. então, olha, isso é uma prova e parte de premeditar. É de dois aspectos. E esse é o que a minha esposa colega Babu, quando eu fico de acordo com ele, está com a companhia, fora eles não estão atrás do âmbito nocturno, mas eles viram mais caros. Mas não está para viajar, não está tendo de armar de um certo estabelecimento. Pois é o controle. Lamentavelmente, há uma vítima. Mas não vão esquecer, que para mim que vítima aqui, há uma outra vítima, há uma outra outra vítima. Não vão esquecer, por exemplo, se o Tanki Lander há um ano passado, há um baixa de bala. Não vão esquecer, se há uma roupa perto de um supermercado, que também há um baixa de bala. E assim, há um problema diferente no último ano, o que aconteceu, um lugar e um custo a vida de pessoas. Mas não está parando lá, mas não vão esquecer, se não vão esquecer, se não fornecer o caso aqui, há outra outra vítima de uma outra vítima com uma baixa de bala. E assim, há um negócio que não fornecer no âmbito nocturno, tem que virar mais caro. A nossa própria é hora de clube nocturno, que está recebendo visitantes, vários restaurantes que estão recebendo visitantes, mas não tem que virar mais caro. Mas aqui, no final do dia, há um aspecto de controle. E o controle também é mais caro. e a gente tem que virar mais caro. Não tem vontade para controlar. Não tem gente para controlar. A gente tem que virar mais caro. A pesar de que o líder está dizendo que chega a hora de tomar seu retiro, não sabe, a gente sabe. Porque as pessoas aqui estão arrogantes, o retiro não vai tomar. O pé está ruim e forte. No meu coração, se eu estou no lugar, se tem que virar mais caro, eu vou tomar o retiro. e no caso, ele é o líder, eu vou tomar o retiro, eu vou tomar alguma coisa mais caro. Mas assim é. Mas nós conhecemos em esse lugar, nós sabemos que está... e não vai ficar forte na Ig, é ficar forte por todas as circunstâncias, menos na Ig. Mas, o que está referindo a Ig especificamente, se pelo menos é uma iniciativa, a gente olha que é positivo, queremos nós estarmos sostenendo. Queremos nós estarmos sostenendo, o povo está exclamando e eu vou falar. Se você não liga o aspecto do nosso rival, um contrincante político, uma banda, é o que é o bem-estar do povo. Eu me guardo tranquilamente, que horas de iniciativa você bebe. Seu papo é bonita. Mas ato até o que? Até o sexto, não vou parar quieto um rato de beijar.